Estamos de volta e o Instituto do Meio Ambiente está preocupado com a presença do chamado Coral Sul, uma espécie invasora que destrói outros corais típicos da região e placas de metais foram instaladas próximas ao cais do porto para fazer o monitoramento. Nossa equipe embarcou na lancha do Instituto do Meio Ambiente e acompanhou cada detalhe do monitoramento. O objetivo era vistoriar placas que foram colocadas no porto de Maceió para identificar a presença ou não do Coral do Sol, uma espécie bioinvasora. Seguimos até o ponto exato onde as placas foram instaladas. O procedimento adotado pelo IMA se antecipou às medidas adotadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia para intensificar o acompanhamento da invasão da espécie em todo o país. A gente está tomando essas medidas profiláticas, pode-se dizer assim, enquanto aguardamos, nós tivemos uma reunião agora na Comissão Interministerial para Recursos do Mar, é uma preocupação a nível nacional, em que o Ministério da Ciência e Tecnologia está realizando estudos junto com a própria Petrobras para aí sim se estabelecer medidas de controle desse organismo. A aproximação do local exato onde as placas estão requer cuidado. O biólogo se prepara para fazer o primeiro mergulho. Lá embaixo existem duas placas de metal, uma a dois metros de profundidade e a outra a três metros. O equipamento passou 90 dias submerso, para que os organismos pudessem aderir em sua superfície. O primeiro procedimento realizado pela equipe lá embaixo é o registro fotográfico. A gente tem alguns animais que quando a gente toca na placa, eles podem se recolher e na retirada a gente pode perder a espécie, não conseguir ver a fixação dele. Então, a gente fotografa primeiro, faz o levantamento fotográfico, depois recolhe o material da placa para ir em laboratório, poder ver o que se fixou no local. Após toda a captação de imagens, as placas são retiradas da água e a equipe do IMA faz a raspagem de todo o material encontrado, que é colocado em sacos e segue para análise. A princípio, nenhum vestígio da espécie foi encontrado. A preocupação com a invasão do coral sol é grande, já que a espécie tem um alto poder de destruir a diversidade onde se instala. O que ele faz é tomar conta. Então, se a gente pensa nos nossos recifes, a gente tem uma quantidade muito diversificada de vida. Se você tem uma coisa que toma conta e que só ele existe no local, a gente acaba perdendo essa diversidade. O material colhido vai passar por uma análise que deve durar cerca de duas semanas. Só então, o IMA deve ter com certeza se há ou não vestígios do coral sol. Agora, as placas vão ser reintroduzidas pela equipe do IMA no mesmo local. E devem ficar por aqui cerca de 90 dias para uma nova análise. O local onde as placas foram instaladas e retornaram logo após a raspagem do material foi escolhido pelo IMA pela grande movimentação de embarcações que vêm de fora e podem acabar trazendo no casco o coral sol. Estamos na região portuária. Existe o tráfego de embarcações que trabalham no sistema de produção, prospecção de petróleo, de suprimento também a plataformas. E lá são os locais que mais se encontram a presença do coral sol. Então, essas embarcações podem ser vetor de transporte desses animais. Interessante. Um filhote de baleia jubarte foi encontrado morto na manhã de hoje na Foz do Rio Niquim, na Barra de São Miguel. De acordo com o Instituto Biota, ele tinha 4 metros e 72 centímetros. Esta é a sétima baleia da espécie que aparece morta em Praias Alagoanas. No dia 22 de agosto, outro animal estava encalhado, ainda com vida, em uma praia de Japaratinga, litoral norte de Alagoas. Em julho, um outro filhote encalhou em Jequiá da Praia. O animal chegou a ser resgatado e devolvido ao mar, mas reapareceu morto na Praia da Avenida, em Maceió. Olha só, gente, o setor turístico de Alagoas vive a expectativa da alta estação que começa em novembro. As chuvas que caíram nos últimos meses atrapalharam um pouco aí, um bocado. Mas a expectativa é de recorde na ocupação. Enquanto o final do ano não chega, os turistas já começam a aparecer na torcida. Que o tempo melhore. Os dias ainda estão nublados e a chuva ainda não foi embora. Mesmo assim, os turistas não deixam de vir. Ficam um pouco decepcionados, mas otimistas para o verão. A orla é muito bonita, né? Pena que hoje está um pouco nublado. Não só as praias na região central aqui, mas as praias que tem mais distante, né? No interior também parece ser muito bonita, pelo que a gente vê. Minha esposa pediu para mim ver, para ver se é para recomendar. A princípio, tu vou recomendar para ela, para nós vir passar uns dias aqui nas minhas férias. Segundo a Secretaria Estadual de Turismo, em 2016, cerca de 500 mil turistas passaram férias aqui. A expectativa é que este ano haja um aumento de 6%. Neste hotel, por exemplo, os próximos feriados já têm reservas garantidas. E tem ainda o turismo executivo. O Brasil, mas o mercado internacional que a gente ataca também, eles já estão bem cientes de como é a cidade, como é que está o destino. Então, eles já vêm preparados com a perspectiva de algo clamoroso, né? Uma cidade paradisíaca, né? Algo positivo. Já para os bares e restaurantes, o efeito não foi tão positivo. Com as chuvas, os turistas preferem ficar nos hotéis e fazem passeios. Visitam menos estes lugares na cidade. A aposta do segmento é na antecipação da alta temporada para novembro. A gente espera muito que essa temporada, esse ano, seja antecipada, que a gente consiga pegar o fluxo ali para o final de novembro. Então, a gente já está se preparando em treinamento, em contratações, para que no final de novembro a gente já esteja com um quadro mais robusto para poder receber esses turistas a Maceió. De acordo com dados recentes da Infraero, o turismo estrangeiro também cresceu no Estado. Só no mês de julho, houve um aumento de 357%. A maioria é da Argentina. O secretário de Turismo explica que investe em divulgação e incentivos fiscais. Ele acredita que a Lagoas será um dos principais destinos turísticos do país em 2017. A Lagoas tem batido recordes no turismo desde o ano passado. Nós já somos o Estado que mais cresceu no Nordeste. Também temos agora o nosso recorde de maior movimentação no nosso aeroporto no ano passado e também na maior operadora da América Latina. Foi o Estado que mais vendeu em todo o Brasil. Então, a nossa política vai ser mantida, toda essa estratégia vai ser mantida, de modo que nós acreditamos, nesse final do ano, vamos ter que a ocupação hoteleira bem superior a 90%. Que bom o significado de geração de empregos. E agora a gente fala de Campeonato Brasileiro. A Lagoas perdeu um representante na Série C. O Asa de Arapiraca foi rebaixado com uma rodada de antecedência. O Alvinegro foi até a Paraíba na sexta-feira e não saiu do 0x0 contra o Botafogo. Sai com o resultado. O time ficou em último colocado do Grupo A, com apenas 13 pontos. E depende do resultado no Alagoano do ano que vem, para saber se vai para a Série D. Já o CSA joga hoje contra o Salgueiro, no Estádio Rei Pelé, a partir das sete da noite. Com a segunda colocação garantida no Grupo A, o Azulão já sabe que faz a segunda partida da próxima fase em casa. Só lembrando que, se passar da próxima etapa, o CSA vai estar garantido na Série B do Brasileiro do ano que vem. E a seguir, Câmara dos Deputados registra mais de mil faltas só no primeiro semestre do ano. E a gente fala também sobre a doação de órgãos aqui no Estado. É um instante só. E aí E aí